Então diretamente de Jerusalém, a nossa querida Aline que tem o canal no YouTube Israel com Aline, a gente já conhece muito bem, primeiramente Boa tarde Aline, que saudade de você, seja bem-vinda ao programa Pânico Shalom, bom estar aqui de volta, muito obrigada por me convidarem mais uma vez Eu estou pronta aqui para contar tudo o que está acontecendo agora em Israel Muito bom, Aline, é muito importante ter alguém que vive em Israel Porque a gente está sempre com narrativas E você deve ter acompanhado um pouco o que aconteceu aqui no Brasil Como é que repercutiu a história, que a gente já viu que não foi uma coisa legal Pessoa não grata, o Lula em Israel, as últimas falas Agora recente, o Lula se manifestou novamente Como é que foi essa situação, você que é brasileira, reside em Israel Como é que você sentiu isso? Então a gente viu os meios de comunicação falando de bastante sobre as falas do Lula aqui E realmente a população israelense e a mídia israelense indignada Com o que foi dito, a gente tem que lembrar que a gente tem milhares de sobreviventes do Holocausto Ainda vivos aqui em Israel Muitas das pessoas que moram em Israel são descendentes de sobreviventes do Holocausto Então para a gente é um assunto realmente muito sensível Alguém comparar uma coisa que não tem comparação realmente Então a população ficou muito indignada Mas o que eu posso falar é que a população de Israel sabe diferenciar a posição do governo e da população Então com as pessoas que eu vejo aqui em Israel A maioria continuam tendo uma posição muito simpática e muito querida em relação ao povo Mas discordam com a posição atual do Lula E eu também pessoalmente discordo Porque não se pode comparar o Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial Com o que está acontecendo com Gaza São duas coisas completamente diferentes E é muito difícil quando a gente recebe a notícia aqui Ela sempre vem com um ruído Você mora em Israel e recente teve o Luiz Kramer que a gente conheceu Teve aqui no programa Ele saiu, tem muita gente em Israel Que eu queria que você falasse um pouco do sentimento de viver aí Depois desse tempão que está de guerra A gente vai entender quais são os próximos passos Mas qual o sentimento do brasileiro que vive aí Porque muita gente está acontecendo o seguinte Samidana Segundo o relato do Luiz Está tendo muita separação As pessoas estão obviamente assustadas Porque essa guerra ainda existem os reféns Tem toda essa narrativa Mas qual o sentimento, como é que vive Com a cabeça para cima Com tanta situação que não é resolvida aí Aline Pois é, a gente está vivendo um momento Que a gente tem muitos sentimentos diferentes acontecendo em Israel Por um lado, por exemplo, Jerusalém A vida voltou ao normal Tanto Jerusalém, o centro do país, a Galileia A maior parte do país já voltou a funcionar A gente já está vendo a volta à normalidade O turismo, inclusive, começou a reabrir aqui em Jerusalém E por outro lado, a população próxima da faixa de Gaza A população próxima do Líbano Continuam evacuadas Então tem pessoas que estão há cinco meses Fora das suas casas E sem previsão de poder voltar Enquanto a maior parte do país já voltou Então tem essa dissonância dentro do país De pessoas que vivem na normalidade Outras que vivem ainda em um mundo completamente diferente Ainda sentem o que aconteceu no 7 de outubro Mas eu acho que o sentimento que se tem aqui em Israel É um sentimento de muita força interna A gente viu a força que o povo de Israel tem Não só judeus, também judeus, cristãos e muçulmanos Israelenses estão cada vez mais unidos A gente teve agora, nesses últimos meses Várias enquetes que foram feitas em Israel A gente teve uma enquete que resultou que a população árabe israelense Mais de 70% se consideram israelenses Se sentem parte do país e parte da sociedade Então a sociedade israelense nesse momento De tanta destruição, de tantos ataques externos A gente está se unindo ainda mais Então acho que tem esse sentimento sim E cada dia que passa a população está mais e mais preocupada com o que acontece com os sequestrados que estão na faixa de Gaza Tem mais de 130 pessoas sequestradas na faixa de Gaza A gente não sabe quem está vivo, quem está morto O Hamas também se nega a falar quem está vivo ou quantos estão vivos Porque justamente agora se estão fazendo negociações de cessar fogo O Israel diz ok, vocês vão nos devolver os sequestrados Quem está nas mãos de vocês, quem está vivo, quem está morto Inclusive o Michel, que é um brasileiro que está sequestrado nas mãos do Hamas A gente também, desde o 7 de outubro, a gente não sabe se ele está vivo Onde ele está Então realmente a gente tem uma falta de informação Sobre o que está acontecendo com os sequestrados Porque o Hamas simplesmente não libera essas informações Olini, tem alguma informação a respeito desse cessar fogo? Já tem alguma estimativa? Alguma data para isso se resolver? Então, Israel já fez várias propostas ao Hamas Tem negociações acontecendo no Cairo Israel mandou delegações Também o Hamas mandou representantes lá E Israel já fez várias propostas de cessar fogo E todas as propostas foram negadas Inclusive as últimas informações que saíram Que o Sinuar, que é o chefe do Hamas hoje em dia Dentro da faixa de Gaza Avisou que não tem pressa nenhuma para esse cessar fogo E para todos aqueles que querem o final da guerra Pessoal, o final da guerra tem que chegar E o final da guerra hoje em dia está nas mãos do Hamas Na realidade o Hamas Infelizmente que não quer o cessar fogo O Hamas que não quer o final dessa guerra E você acha que é para quê? Para continuar a narrativa De que a grande mídia Principalmente que a gente consegue ver no Brasil Que Israel é o grande vilão ou não? Exatamente, quer dizer Tem na realidade duas coisas aqui que a gente pode falar Primeiro é realmente a vilanização de Israel A gente está vendo o mundo demonizando Israel De uma maneira que realmente não se via Sempre houve antissemitismo Mas o antissemitismo está muito mais escancarado As pessoas realmente não têm vergonha nenhuma De falar de Israel E inventar mentiras sobre Israel Então cada dia que passa da guerra O mundo se volta mais contra Israel E isso vai prejudicar Israel a longo prazo E não só Israel Isso está prejudicando também os judeus Ao redor do mundo Infelizmente se fala pouco isso na mídia Mas os dezenas de atentados contra judeus Que aconteceram nos últimos meses Agora nos últimos dias Os judeus foram esfaqueados em Zurique Vários judeus foram esfaqueados na França A gente está vendo também Atentados terroristas Planejados contra judeus no Brasil O Brasil sempre foi um país neutro Então a gente está vendo que a comunidade judaica Está sendo atacada Então para o Hamas Isso é realmente uma coisa positiva para eles E a gente tem uma segunda coisa Que como vocês estavam falando antes de dinheiro Pessoal, dinheiro move mundos O Hamas, cada dia que passa Está sendo mais apreciado no mundo Tem mais gente simpatizante do Hamas E mandando dinheiro Os últimos números do Yitzhak Gad Que é um especialista em economia do Oriente Médio Ele calculou que o Hamas tem um budget Tem um orçamento anual Entre 2 e 2,5 bilhões de dólares E fica para quem esse dinheiro? Desculpa te interromper A gente sabe que quem são os líderes do Hamas E moram aonde, né Aline? Pois é, vamos dizer 80% da população de Gaza Vive abaixo da linha da pobreza O desemprego é 47% Pessoal, 2 bilhões de dólares Contando o número mais baixo A gente está falando de 2 bilhões de dólares Para 2 milhões de pessoas Um pouco mais de 2 milhões de pessoas Moram na faixa de Gaza Se esse dinheiro fosse usado Para a população civil Gaza seria um local lindo e maravilhoso Mas esse dinheiro é usado primeiro no terrorismo A gente está há 5 meses em guerra Quantos milhares de mísseis foram lançados contra Israel? Quantas também centenas de mísseis O Hamas lançou dentro da própria faixa de Gaza? A gente tem que falar disso Quilômetros e quilômetros de túneis subterrâneos Toda essa infraestrutura de guerra Custa muito dinheiro Então eles roubam o dinheiro Que deveria chegar à população E investem na infraestrutura do terrorismo Uma primeira coisa E a segunda eles enfiam no próprio bolso O maior líder do Hamas Que é o Ismail Ania Ele se calcula que ele tem uma... Ele tem 4 bilhões O patrimônio Essa é a palavra que eu estava buscando Ele tem 4 bilhões Bilhões com B, pessoal Ele tem 4 bilhões de dólares no nome dele O Khaled Mashal 4 bilhões também E o Abu Marzup Tem 3 bilhões Quer dizer, os três líderes principais do Hamas Eles valem juntos 11 bilhões de dólares, pessoal E eles estão sentados no hotel Four Seasons E no Catar Longe de Gaza Para eles, Gaza que se exploda Eles não estão nem aí Para o sofrimento do povo palestino Não digo nem que eles não estão nem aí Para o sofrimento do povo palestino de Israel Eles não estão nem aí para os palestinos Os palestinos que se explodam Na opinião dos líderes do Hamas Que estão sentados no Four Seasons No Catar Que é um hotel Que a noite do hotel custa 900 dólares Enquanto a população de Gaza não tem comida Então essa guerra se perpetuando O Hamas ganha mais dinheiro E eles enfiam mais dinheiro no bolso Exato Estamos conversando com a queridíssima Aline Que reside em Israel A gente vai fazer um break aqui Para a Rádio Jovem Pan Mas a gente continua aqui Nas plataformas Na Jovem Pan News Você fica com a gente Daqui a pouco a gente está de volta Aqui na Jovem Pan Samidana Muito bem Aline Nos últimos dias Saiu uma notícia Aparentemente tinha uma força tarefa De soldados israelenses Para dar comida Para o povo De Gaza Teve alguma confusão Algumas pessoas foram pisoteadas E morreram Chegou no Brasil Numa primeira versão Nos principais veículos de mídia Que Israel teria matado civis Não apenas civis Mas que estavam ainda pegando comida Dos próprios soldados Eu vi algumas coisas Eu vi algumas coisas No twitter Principalmente na mídia internacional Falando que não foi bem assim Que não foi bem assim Que não teve Nenhuma ação De Israel Contra Aqueles Aqueles Aquelas pessoas O que aconteceu E qual que é a versão oficial Porque Chega muita informação Com ruído E muita gente Já sai condenando Sem saber O que de fato Aconteceu O que acontece Quando a ajuda humanitária É enviada para Gaza Quem está do outro lado Da fronteira Dentro de Gaza Para receber Essa ajuda humanitária É o Hamas E o Hamas Em vez de pegar Essa ajuda humanitária E dar para a população Eles pegam para eles mesmos Para alimentar os soldados Para vender Seguidamente Eles vendem A ajuda humanitária Para pegar fundos Também Da própria população Eles roubam A própria população Não só da comida Mas do dinheiro deles Então quando essa ajuda humanitária Entrou na faixa de Gaza Com a aprovação de Israel O que Israel fez? Israel mandou soldados Para ajudarem na distribuição Para que essa ajuda humanitária Não fosse roubar Mas pelo caos Que está a faixa de Gaza Que a faixa de Gaza Sim está extremamente caótica Nesse momento Começou um caos Começou um movimento E as pessoas começaram A se pisotear E realmente pessoas faleceram Infelizmente pessoas inocentes Faleceram nesse momento Tentando pegar ajuda humanitária E o que acontece É que isso aconteceu E a primeira coisa Que o Hamas fez O Hamas avisou Que Israel fez isso E aquilo Inventou essa história Israel não atirou Contra civis Israel não tinha objetivo De matar ninguém Foi um acidente Causado realmente Por pessoas se pisoteando Pelo caos Que estava no local E o Hamas pegou Essas informações falsas Passou para a ONU E para os meios De notícias internacionais E eles replicaram Essa notícia No mundo todo Todas as informações Que a gente tem Dentro da faixa de Gaza Elas vêm Do próprio Hamas Quando a gente fala De 30 mil mortos De onde saiu esse número Esse número saiu Do Hamas O Hamas Fala para a ONU A ONU recebe Esse número Como verdade Não contesta As informações Que o Hamas passa E as pessoas então Acreditam no que a ONU fala Sem entender Que isso não é A ONU falando Isso é a ONU Repetindo O que o Hamas Está dizendo Então infelizmente Realmente aconteceu Pessoas foram pisoteadas Mas não foi Nenhum ataque Que Israel fez E sim realmente Foi um desastre Que aconteceu Devido que é Uma zona de guerra É Você falou da ONU Agora uma notícia recente Que até parece Um pouco absurdo A ONU encontra evidências Que o Hamas Estuprou vítimas Israelenses Durante o ataque No dia 7 de outubro Em Israel Bom A ONU encontra evidências Todo mundo sabe Que aconteceu isso Segunda coisa Tinham infiltrados Da ONU Dentro do Hamas E a ONU Segundo o que você está falando Tem o Hamas News Samidana O Hamas Que é um grupo terrorista Distribui a informação De acordo com isso E o mundo Publica O que o Hamas Está falando O que deu Dessa história Aline Dos infiltrados Que estavam lá Que eram da ONU Alguns funcionários Você recorda Essa história Sim Então A ONU tem um órgão Que se chama A UNHRA Que é o órgão da ONU Que é encarregado Dos refugiados palestinos Vejam que a ONU Tem dois órgãos De refugiados Para o mundo Um que cuida De todos os refugiados Do mundo E um que cuida Só dos palestinos Então a gente já vê Aqui a desproposicionalidade De como a ONU Lida com os palestinos Mas infelizmente Esse órgão A UNHRA Em vez de querer O bem dos palestinos Eles não querem O bem dos palestinos E sim Eles perpetuam O problema palestino O problema dos palestinos Quer dizer Eles não permitem Esses palestinos Terem uma vida digna E eles mantêm Eles em Campos de refugiados Pessoal É irônico A ONU Mantém palestinos Dentro de campos De refugiados Há 75 anos Dentro de territórios palestinos Como tu pode ser um refugiado Dentro do teu próprio território Então a ONU E a UNHRA Não tem interesse No bem dos palestinos Infelizmente Só para vocês saberem A UNHRA Recebeu 880 milhões De dólares Para cuidar Dos refugiados palestinos Só em 2023 Muito bom É óbvio Esse dinheiro Não foi usado Para a população E a gente sabe Que muitos Dos terroristas Muitas das pessoas Da UNHRA São simpatizantes Do Hamas E partes São realmente Terroristas Do Hamas A gente tem A gente acredita Que mais ou menos 10% Dos funcionários Da ONU Dentro da faixa de Gaza Sejam filiados Ao Hamas De uma maneira Ou de outra E a gente tem Vídeos De pessoas Funcionários Da ONU Dentro de Israel Cometendo ataques Terroristas No 7 de outubro Então a gente tem Tudo isso filmado E é uma vergonha Que a ONU Não reconheça isso E que Israel Precisa tocar o sino E avisar Olha pessoal Funcionários da ONU Estão matando israelenses Por favor Pelo menos Demitam eles Então É assustador Quando você dá O seu depoimento aqui E vale lembrar Você pode até me corrigir Mas antes da guerra Israel recebia o dinheiro Que vinha do Catar Em dinheiro mesmo Vivo Espécie Pegava a fronteira E esse dinheiro Era pra ajuda Supostamente Comunitária Mas a gente sabe Que aquele dinheiro Foi desviado Pra bomba E pro terrorismo Isso aconteceu Isso acontecia em Israel Né Aline? Exatamente Quer dizer Uma das maneiras Que Israel acreditou Que pelo menos O governo de Israel Acreditou Que poderia Acalmar o Hamas Que poderia Talvez transformar o Hamas Num grupo menos beligerante Era realmente Permitir a entrada de dinheiro Que Gaza se desenvolvesse E assim talvez Eles deixassem O terrorismo de lado Mas o que a gente Descobriu no 7 de outubro E em diante É que realmente Quase nada Desse dinheiro Foi investido Pra população Ele foi investido No terrorismo Ou roubado Pelas chefias do Hamas E por isso Gaza está realmente Da maneira que está E aconteceu O que aconteceu E realmente É uma vergonha O que a ONU faz Só ontem A ONU realmente Anunciou Que eles realmente Viram que houve Crimes sexuais Dentro de Israel Quer dizer Que o Hamas Estuprou israelenses No 7 de outubro Está filmado Pessoal da ONU Entra em www.hamas.com Tem os vídeos Dos estupros lá Não censurados Está tudo lá Filmado Como é que eles Demoraram cinco meses Para aceitar isso E o pior Até hoje Até hoje A ONU Não reconhece O Hamas Como um grupo terrorista Eles entraram Estufraram Mataram Decapitaram Pessoas Queimaram Crianças Que tudo isso É verdade Tudo isso realmente Aconteceu no 7 de outubro Está filmado Está no site do Hamas E até hoje Depois de tudo isso Que aconteceu A ONU não reconhece O Hamas Como um grupo terrorista O Brasil não reconhece A ONU não reconhece Já a União Europeia E os Estados Unidos sim Mas a gente precisa realmente Que o Brasil E que a ONU reconheçam Porque isso importa Sim para o futuro Tanto de Israel Como da população de Gaza É O Brasil Para você ficar Um pouco mais informada Já foi O Hamas Já mandou Dois olas Para o Brasil Agradecendo Se sentiu honrado Se sentiu honrado Recente agora De novo Mas um líder do Hamas Fala agradece O governo brasileiro Mandou um sal Mandou um salve Então é assim que a gente está E aí a gente fica muito triste É muito importante Eu ali no seu trabalho Óbvio que você produz conteúdo Há muito tempo na internet Mas você tem um repertório Uma didática Muito legal Porque você precisa Destrinchar esse assunto E esse assunto Além de ser Ter narrativa Ser polarizado As pessoas Elas pegam cortes Que acontecem Na rede social E querem levantar Uma bandeira Que elas nem sabem Qual bandeira é essa Quando a gente vê Uma manifestação Aqui no Brasil As pessoas enaltecendo O que a gente está falando Que o grupo Hamas É terrorista E as pessoas levantam A bandeira para eles É muito revoltante Albeto Manda lá Eu queria perguntar Para Aline O Zuzu falou Dessa questão Das felicitações Se sentiu honrado O líder do Hamas Se sentiu honrado Aqui com o nosso governo Eu queria que você Porque para a gente Aqui é bem simples Nós tivemos O atentado terrorista E aí A guerra de Israel É contra o grupo Hamas Só que a narrativa E aí mais Na parte cultural É que muitas pessoas Utilizam a bandeira Da Palestina E você fala Não, mas a guerra É Israel contra Hamas Não, eu sou A favor do povo palestino Só que Israel também Na sua opinião Aline É ingenuidade Ou é ideologia Essa questão De usar a Palestina Como o oprimido E Israel como opressor Eu acho que é um pouco Dos dois Eu acho que vem Tanto da questão Do antissemitismo Pessoas que não gostam De Israel E que querem ser Anti-Israel Anti-Estados Unidos E se aliar A Palestina Como também Vem de desinformação Tem aquele lema Muito famoso Que as pessoas gritam From the river to the sea Palestine will be free Do rio ao mar A Palestina vai ser livre Perguntem pra essas pessoas De que rio e de que mar Tá se falando Eles sabem que mar E que rio se fala As pessoas gritam lema E não tem a menor ideia Do que se trata O rio e o mar Que eles se referem É o mar Mediterrâneo Até o rio Jordão Que é exatamente Todo o território de Israel Quando as pessoas gritam isso As pessoas não estão gritando Nós queremos o Estado palestino Nós queremos o bem Do povo palestino Eles estão dizendo Nós queremos a destruição de Israel E é isso que as pessoas Têm que entender O Hamas não luta Pela criação de Estado palestino O Hamas luta Pela destruição de Israel E a substituição de Israel De toda Israel Por um grande califado islâmico A ideologia do Hamas É uma ideologia Muito parecida Do Estado islâmico Por isso a gente vê também Que a maneira Que eles atacam É parecida Decapitações Estupro As mesmas táticas Que o ISIS O Estado islâmico usa O Hamas usa Então as pessoas Às vezes Querem se aliar À causa palestina E apoiam o Hamas Por falta de informação E também porque Hoje em dia Infelizmente A informação que chega Realmente é muito distorcida E as pessoas Que não têm um conhecimento Um pouco maior Leem as notícias 30 mil pessoas mortas Não sei quantas crianças mortas Israel atira em pessoas Buscando comida E são coisas que são falsas Mas as pessoas ouvem isso E acabam muitas vezes Acreditando Pessoal Aqueles que querem O bem do povo palestino Apoiem o povo palestino Não o Hamas Apoiem as negociações De paz Apoiem o cessar-fogo Apoiem a autoridade palestina Eu sou uma pessoa Que eu falo abertamente Nas redes sociais Eu sou israelense Também eu tenho Estudania israelense Eu apoio a criação Do Estado palestino Desde que a criação Do Estado palestino Não venha destruir O Estado de Israel Que é o que o Hamas busca Exato A cartilha do Hamas É para Israel não existir E se tivesse Estado palestino A minha pergunta direta Para você É quem vai liderar Esse Estado palestino Qual seria uma liderança No Oriente Médio Que você acha Que seria plausível Então A gente tem um governo Legítimo Dos palestinos É o que se chama Autoridade palestina Que hoje em dia Quem governa ele É o Fatah O Mahmoud Abbas Também conhecido Como Abu Mazen Ele é o presidente Desde a última eleição Em 2006 Quer dizer Ele está há muitos anos No poder Não é um governo democrático Infelizmente Mas ele que governa O problema é que Ele é uma pessoa Extremamente não popular Dentro da própria Autoridade palestina Então é muito difícil Para ele Ter um controle Da população Para poder sentar A mesa de negociação Hoje em dia A gente considera Que é difícil Ter uma negociação Porque o governo De Israel É um governo difícil O governo Da autoridade palestina É um governo difícil E o Hamas Não quer negociar O Hamas Ele quer a destruição De Israel Como o próprio Estatuto do Hamas Fala Então infelizmente A gente realmente Está numa posição difícil Mas aqueles que querem O bem do povo palestino Apoiem A criação De um governo Forte dentro Da autoridade palestina Que eles sentem E negociam E criam o Estado Lado a lado Eu posso também Falar de experiência minha Eu trago grupos Eu trago caravanas Para Israel A gente trabalha Nossa equipe A gente tem Árabes israelenses A gente tem cristãos A gente tem muçulmanos A gente tem palestinos Na nossa equipe A gente visita também Territórios palestinos Com as nossas caravanas Então a gente tem sim Um entrosamento Muito bom E a gente vê Que a paz Sim é possível O problema realmente São as lideranças Que no momento Não estão colaborando E que estão realmente Perpetuando Toda essa desgraça Que está acontecendo E claro O líder de toda Essa desgraça É o Hamas E vale lembrar Que a divisão Em Israel Que existe Antes da guerra Ou ainda continua assim Tem uma população armênia Tem uma população De cristãos Tem palestinos E tem os judeus Quanto que é a população Hoje de palestinos Que reside em Israel Então Hoje em dia A gente tem 18% da população Que são árabes muçulmanos Mas eles Não se consideram palestinos Na sua maioria A maioria se considera Já árabes israelenses Eles têm a cidadania israelense Em 1948 Quando Israel Declarou sua independência Todas Mas todas as pessoas Que estavam dentro Das fronteiras de Israel Receberam automaticamente Cidadania Independente Da cor de pele Religião Idade Sexo Todo mundo recebeu cidadania E por isso A gente tem 18% Da população Que são árabes israelenses Que originalmente São palestinos Mas boa parte deles Já não se consideram Mais palestinos E sim se consideram Israelenses Eles se integraram Dentro da sociedade Eles fazem parte A gente tem Hoje em dia Ministros Desculpa Hoje em dia não Mas a gente teve No governo anterior A gente tinha Ministros árabes A gente tem Juiz da Suprema Corte Que é árabe A gente tem Soldados do Exército De Israel Quando as pessoas Pensam no Exército De Israel Às vezes Pensam no Exército Judaico Não é O Exército Israelense É um Exército Do país E a gente tem Judeus Cristãos Muçulmanos Rusos Servindo no Exército Então a gente tem Boa parte de Muçulmanos Também Lutando por Israel Nesse momento Porque eles são Israelenses Aline Você falou agora há pouco A respeito da falta De informação O pessoal Cantando Musiquinhas Que não tem nem noção Do que está cantando Por que as pessoas Compram essa narrativa É só falta de informação Tem interesse de alguém A mais do que isso Ou você acha que A maior parte das pessoas Não tem mesmo A informação E compra essa narrativa E não percebe que A Palestina Ela não é livre Por conta do Hamas Sim Eu acho que tem Muito dessa questão Também De dualismo As pessoas acreditam Que tu tem que Escolher um lado Na moeda Tu não pode ser A favor de Israel E dos palestinos Obviamente tu pode ser Uma coisa Não contradiz a outra Tu pode querer O bem dos palestinos Como querer o bem Dos israelenses Mas muitas vezes Israel é associado Com os Estados Unidos E associado com a direita Então a pessoa diz Não, eu sou de esquerda Eu sou a favor dos palestinos Eu sou isso Eu sou aquilo Às vezes as pessoas Levantam essa bandeira Sem entender O que essa bandeira Realmente é O que essa bandeira Realmente representa E por isso Muitas vezes As pessoas levantam A bandeira do Hamas Sem entender Mas eu acho que Realmente Às vezes É ser bonito Eu acho que Hoje em dia Nas redes sociais É muito bonito Principalmente Entre os jovens Ser pró-Palestina Sinalizar virtude Exatamente Muita gente usa A causa Para o Palestino Para sinalizar A virtude Sem entender O que realmente Isso quer dizer Sem entender Também Todos os conflitos Que tem no Oriente Médio As pessoas Às vezes falam De Israel Como se a gente Fosse O centro Do Oriente Médio A gente Eu acho super legal Que tanta gente Se importa com a gente Mas assim Se fala tanto 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 de Israel Israel é um país pequeno A gente tem 10 milhões De pessoas em Israel Contando com os árabes A gente tem Entre a autoridade Palestina E a Gaza A gente tem aí Por volta de 5 milhões De palestinos A gente está falando De 15 milhões De pessoas Esse conflito E são 15 milhões De pessoas Se falam mais Do que todas As graças Que estão acontecendo Na Síria No Iêmen Todos os conflitos Aqui no Oriente Médio Na Ucrânia A galera já esqueceu Ela se fala Quer falar De Israel E é realmente Interessante Que está na moda Na realidade De separar o palestino Boa Aline Olha Você mexe com a gente Porque a gente está de fora E eu tive O prazer De te conhecer Em Israel Com o seu trabalho Todo mundo já Muito famosa Na rede social Mas você tem um coração imenso Eu vejo pela sua família Você está bem? A minha pergunta é essa Do fundo do coração Como é que você está? Teu marido está ainda No exército Como é que Para a gente finalizar Como é que você está? Então Eu acho que Israel Já começou realmente Entrar em uma outra fase A gente está voltando A normalidade Então Realmente Outubro e novembro Foram meses muito difíceis Dezembro também foi difícil E a partir de janeiro Eu acho que a vida Começou a voltar ao normal Então graças a Deus Eu estou melhor Meu filhinho Benjamim Agora nos próximos dias Completo há quatro meses Ele nasceu realmente Durante a guerra Mas ele está bem Quer dizer Meu marido Ele saiu do fronte Ele agora foi liberado Para passar dois meses Em casa E depois voltar Para passar mais Quarenta dias no exército Agora O que aconteceu é que Já que o conflito Realmente já está diminuindo Muitos dos soldados São liberados para casa E agora eles vão passar Bem menos tempo no exército Então realmente Eu estou me sentindo Já melhor Mas por um lado Que Israel está muito melhor A gente realmente Está muito preocupado Com as notícias do mundo Que a gente está vendo Dos ataques Contra Israel Contra a população judaica No mundo Realmente nos preocupam A gente está vendo isso Quando eu converso Com os judeus do Brasil Que eles estão com medo Os judeus da Europa Estão apavorados A gente realmente está vendo Que a situação em Israel Está melhor Mas a situação Da população judaica Dos israelenses Pelo mundo Está piorando E isso realmente Nos preocupa bastante Boa Eu quero te dar então Um abraço Um xalom muito caloroso Essa é a Aline Tem o Instagram Israel com Aline Pode seguir ela No Youtube É fenomenal Israel com Aline Ela produz conteúdos Fantásticos E eu quero te agradecer Do fundo do coração Um beijo enorme Obrigado pela sua participação E a porta aqui do Pânico Está sempre aberta Para a gente escutar A sua voz E as suas opiniões Um beijo enorme Tá Aline Um beijo Muito obrigada pessoal Até a próxima Boa Thanks